E se os obstáculos e os problemas que ocorrem tenham sido lindamente projetados para lhes dar maior clareza, para que vocês possam se alinhar completamente em uma manifestação ainda maior do que jamais pensaram ser possível? E se mesmo os problemas que vocês experimentam, ajudem-no amorosamente ao longo do caminho. Arcanjo Gabriel